E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Nathalie. Pois então, como vocês viram, o presidente da Argentina, Maurício Macri, esteve hoje em Brasília com Michel Temer. Almoçaram juntos. Macri está há 14 meses na presidência e não conseguiu ainda entregar tudo o que prometeu como candidato que derrotou o peronismo. Ele herdou uma Argentina destroçada pela irresponsabilidade fiscal de Cristina Kirchner. Mas para consertar o país, ele acabou afetando os mais pobres. Foram eles os prejudicados com o fim dos subsídios para as contas de água, de gás ou de eletricidade. Os mais pobres são também os que mais sofrem com a inflação de 40%, porque os salários aumentaram menos do que isso. Maurício Macri sentiu o golpe em termos de opinião pública. Demitiu no final do ano o ministro da Fazenda, que estava dando um jeito na herança maldita de Cristina. Mas que tinha virado o bode expiatório dos sindicatos. A economia argentina até que se recupera mais devagarzinho. Conseguiu novamente empréstimos externos depois de uma década de moratória. Mas o desemprego está quase tão alto quanto no Brasil. E Macri não conseguiu diminuir a pobreza. Ela hoje representa 34% da população argentina. É muito para um país que já teve a classe média mais forte de toda a América Latina. Com tantas questões para resolver, Maurício Macri decidiu dar uma de Donald Trump. Baixou um decreto que limita a entrada de imigrantes e permite a expulsão de quem já foi condenado por alguma coisa no país de origem. Isso afeta bolivianos, peruanos e paraguaios. Os imigrantes não chegam nem a 5% da população, mas são um terço dos envolvidos em tráfico de drogas. A Argentina tinha a única polícia competente da América Latina. Precisa reconstruir de novo uma outra igualzinha. Fechar as fronteiras é uma paginança para receber aplausos de quem tem medo. Macri escorregou no populismo, que vem a ser a mesma doença política com que os peronistas contaminaram a história da Argentina nos últimos 70 anos. É assim que o mundo gira. Boa noite.